Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar um dos segredos mais antigos e fascinantes do Kung Fu, a lendária camisa de ferro. Uma técnica que transforma o corpo humano em uma verdadeira armadura viva, capaz de resistir a golpes brutais, armas afiadas e até mesmo ataques devastadores. Prepare-se para conhecer a história, os mestres e as técnicas que fazem da camisa de ferro uma arte lendária de proteção e poder. A história da camisa de ferro remonta a tempos ancestrais, profundamente enraizada nas tradições marciais e espirituais da China Antiga. Ela é uma das práticas mais enigmáticas e poderosas do Kung Fu, associada ao treinamento interno de Qigong e as artes marciais de resistência extrema, capazes de tornar o corpo quase invulnerável a golpes e armas. Vamos explorar essa história em mais detalhes, começando com suas origens lendárias e evolução através das dinastias. Primeiras Referências Desenvolvimento no Templo Shaolin Durante a Dinastia Tang 618 a 907, o Templo Shaolin emergiu como um centro de excelência em artes marciais e práticas espirituais. Foi nesse contexto que a camisa de ferro começou a ser sistematizada e refinada. A técnica era considerada uma prática interna, Neigong, avançada, ensinada apenas a monges dedicados ou discípulos de confiança. A ideia era que, através do controle do Ki de exercícios físicos rigorosos, o corpo poderia se tornar invulnerável a ataques externos, como socos, pontapés e até armas afiadas. Monges guerreiros de Shaolin, que protegiam o mosteiro de invasores e bandidos, utilizavam a camisa de ferro para se defender sem a necessidade de armaduras convencionais. A prática se tornou uma parte importante do repertório de treinamento de Shaolin, onde monges combinavam exercícios físicos extremos, meditação e controle respiratório para fortalecer tanto o corpo quanto a mente. A Dinastia Ming e a Expansão da Técnica Durante a Dinastia Ming, de 1368 a 1644, a prática da camisa de ferro se expandiu além dos mosteiros Shaolin e começou a ser ensinada em várias escolas de Kung Fu espalhadas pela China. Foi nessa época que a camisa de ferro começou a se tornar uma prática mais pública, com demonstrações de mestres exibindo suas habilidades em feiras e eventos marciais. Esses mestres ganhavam reputação por serem capazes de suportar golpes poderosos sem sofrer ferimentos, impressionando tanto o público quanto outros artistas marciais. Um exemplo de demonstração comum era o uso de lanças, espadas ou bastões para atacar diretamente o corpo do praticante, que permanecia ileso. O corpo do mestre parecia ser impenetrável, como se estivesse revestido por uma verdadeira camisa de ferro invisível. Camisa de ferro e as sociedades secretas Com a crescente ocupação estrangeira na China durante a Dinastia Qing, de 1644 a 1912, várias sociedades secretas e grupos de resistência começaram a adotar a camisa de ferro como parte de seu treinamento de combate. Essas sociedades, como os punhos harmoniosos e justos, eram conhecidas por se opor ao domínio estrangeiro e ao governo Qing. A camisa de ferro lhes dava uma vantagem em batalhas, pois os praticantes acreditavam que suas habilidades internas de Qi poderiam protegê-lo aos contra-ataques mortais. A revolução cultural e a preservação da técnica A prática da camisa de ferro, junto com outras artes marciais tradicionais, sofreu um declínio durante a Revolução Cultural, de 1966 a 1976, na China. Nesse período, o governo chinês perseguiu práticas consideradas supersticiosas ou contrárias à ideologia comunista. Muitos mestres de Kung Fu foram forçados a parar de ensinar ou a praticar em segredo, e templos como o Shaolin foram destruídos ou fechados. Apesar disso, alguns mestres conseguiram preservar a técnica, migrando para outros países ou ensinando em comunidades fechadas. Em Hong Kong, Taiwan e em comunidades chinesas no exterior, a camisa de ferro continuou a ser praticada, embora em menor escala. Esses mestres foram fundamentais para manter viva a tradição. A redescoberta no século XX No final do século XX, a camisa de ferro experimentou um renascimento, especialmente à medida que o interesse global pelas artes marciais chinesas crescia. Com o surgimento de filmes de artes marciais, muitos deles retratando heróis lendários como Wolfei Hong e Mestre Shaolin, a camisa de ferro voltou ao imaginário popular. Mestres de Kung Fu começaram a viajar pelo mundo, ensinando a técnica a novos estudantes e demonstrando suas habilidades em exibições públicas e competições. Hoje, a camisa de ferro faz parte do treinamento em algumas escolas de Kung Fu e Qigong no Ocidente, embora com enfoque mais no fortalecimento interno e no equilíbrio energético do que na invulnerabilidade física. Vários mestres se destacaram na prática e na transmissão da técnica de camisa de ferro ao longo dos séculos. Muitos deles eram praticantes de Qigong e artes marciais internas, que combinaram o conhecimento do controle de energia com o treinamento físico extremo. Agora vamos ver os mestres mais famosos associados à camisa de ferro. Monge Raiden, 1910 a 1989 O monge Raiden foi um dos grandes mestres do Templo Shaolin e um dos expoentes mais famosos das técnicas de camisa de ferro. Ele ficou conhecido por demonstrar publicamente sua capacidade de suportar golpes brutais, como pancadas com bastões e lanças. Durante sua vida, ele viajou pela China, promovendo as artes marciais Shaolin e ensinando a filosofia da mente-corpo como uma unidade indivisível. Raiden ganhou notoriedade em todo o mundo, demonstrando a eficácia da camisa de ferro em exibições públicas, onde impressionava plateias com sua resistência física extrema. Hong Feihong, 1847 a 1924 Hong Feihong é uma lenda nas artes marciais chinesas e praticava diversas disciplinas de Kung Fu. Sendo uma das figuras mais celebradas no estilo hongar, ele também dominava o Qigong e a camisa de ferro. Sua resistência física e controle da energia interna eram parte fundamental de seu treinamento, permitindo que ele suportasse golpes poderosos e lesões. Sua lenda se perpetuou em filmes e livros, sendo considerado um dos heróis nacionais da China. Chie Ji San, século XIX Chie Ji San, também conhecido como Homem de Ferro, era o mestre de Kung Fu e praticante da técnica palma de ferro e da camisa de ferro. Sua habilidade era tão impressionante que ele recebeu o apelido de Homem de Ferro, pois era capaz de suportar golpes de armas e ataques sem sofrer ferimentos. Ele ficou famoso na China por suas demonstrações públicas, onde exilia sua resistência a armas afiadas, como espadas e lanças, e também sua habilidade em quebrar objetos duros com o corpo sem sofrer danos. Chan Heong, 1806 a 1875 Chan Heong foi o fundador do estilo Shoe Liefu de Kung Fu, um sistema que combina elementos do Shaolin do Norte e do Sul. Embora ele seja mais conhecido por suas técnicas de combate, Chan Heong também era um praticante dedicado de Qigong e incluía a camisa de ferro como parte de seu regime de treinamento. Ele acreditava que o fortalecimento interno através do Ki era fundamental para maximizar a eficácia das artes marciais. Chan Heong treinou vários alunos no uso da camisa de ferro e transmitiu seu conhecimento às gerações seguintes. Guai Yun Shen, 1829 a 1898 Guai Yun Shen foi um dos mestres mais famosos do estilo Xing Yi Quan. Ele era conhecido por sua habilidade com a técnica chamada Ben Quan, soco explosivo, mas também era um praticante dedicado da camisa de ferro. Guai Yun Shen era famoso por sua capacidade de resistir ataques poderosos e de usar seu corpo como uma arma, tudo graças ao fortalecimento interno proporcionado pelo seu treinamento de Qigong. Chan Tung Shen, 1908 a 1986 Um mestre do estilo Shuai Jiao, Chan Tung Shen também praticava a camisa de ferro como parte de seu regime de fortalecimento corporal. Embora Chan fosse mais conhecido por suas habilidades em arremessos e projeções, ele acreditava que o poder interno e o Qigong eram vitais para aumentar a resistência e a força física, elementos que são a essência da camisa de ferro. Esses mestres demonstraram que o treinamento da camisa de ferro não era apenas uma técnica física, mas uma prática mental e espiritual que exigia anos de dedicação. Eles representam a linhagem de mestres que levaram adiante a tradição da camisa de ferro, aprimorando e transmitindo suas técnicas para as futuras gerações. As técnicas de camisa de ferro são um conjunto complexo e multifacetado de práticas que combinam condicionamento físico intenso, controle da respiração, meditação e manipulação do Qig, para fortalecer o corpo de forma que ele possa resistir a impactos externos, como os socos, chutes, bastonadas e até mesmo golpes de armas afiadas. Vamos explorar os principais elementos que caracterizam a prática e como cada um deles contribui para o fortalecimento do corpo. Condicionamento físico extremo O condicionamento físico é uma das bases da camisa de ferro. O praticante submete seu corpo a uma série de exercícios rigorosos que visam endurecer músculos, ossos e pele. Entre as técnicas de condicionamento, destacam-se Socos e pontapés gradativos O praticante começa com golpes leves e progressivamente aumenta a força dos golpes que seu corpo pode receber. Isso pode incluir socos no peito, abdômen, costas e outras partes do corpo. Impacto com objetos duros Para fortalecer a resistência óssea e muscular, os praticantes utilizam bastões, sacos de areia, varas de bambu e até mesmo martelos leves. O impacto repetido ajuda a endurecer as camadas externas do corpo, tornando os músculos mais compactos e os ossos mais densos. Golpes com pedras e bastões Mestres mais avançados podem utilizar pedras ou bastões pesados para golpear as áreas mais vulneráveis, como o peito e o abdômen. Isso força o corpo a se adaptar ao impacto e construir resistência interna. Este treinamento não é feito de forma imprudente, mas progressiva, para permitir que o corpo se recupere e se fortaleça com o tempo. Kigong – Energia Interna A manipulação da energia interna, ou Ki, é o verdadeiro segredo por trás da camisa de ferro. Os praticantes acreditam que, ao dominar o fluxo de Ki pelo corpo, eles podem proteger seus órgãos internos e direcionar essa energia para áreas vulneráveis no momento do impacto. A prática de Kigong na camisa de ferro envolve Respiração abdominal profunda O controle respiratório é vital para acumular e mover o Ki. A respiração profunda e controlada ajuda a encher o corpo com energia vital. Os praticantes aprendem a sincronizar suas respirações com o movimento da energia interna, permitindo a circulação do Ki pelas áreas do corpo que serão impactadas. Meditação e visualização A meditação, muitas vezes com visualizações específicas, ajuda o praticante a controlar seu Ki mentalizar a proteção de suas partes vulneráveis. Eles imaginam a energia vital circulando e cobrindo seus órgãos internos, formando uma espécie de armadura invisível que protege o corpo dos golpes. Posturas de Kigong Existem posturas específicas de Kigong, como a postura do pilar, em que o praticante permanece imóvel por longos períodos, permitindo que o Ki se acumule fortaleça os músculos e ossos. Essas posturas são a base da concentração de energia e resistência. Fortalecimento de ossos Outro aspecto essencial da camisa de ferro é o fortalecimento dos ossos. Os ossos são frequentemente expostos a impactos leves e controlados, como golpes repetitivos com bastões ou sacos de areia. Isso não apenas endurece os ossos, mas também promove a produção de células ósseas, aumentando a densidade óssea. A prática é gradual e visa prevenir lesões a longo prazo. O corpo precisa se adaptar ao impacto, o que leva a um fortalecimento natural dos ossos. A técnica é baseada na ideia de que, quanto mais resistência o osso encontra, mais forte ele se torna. Proteção de órgãos internos Um dos aspectos mais fascinantes da camisa de ferro é a proteção dos órgãos internos. O treinamento inclui exercícios que ensinam os praticantes a retrair e proteger órgãos vitais como o coração pulmões e estômago no momento do impacto. Essa capacidade é desenvolvida através de Contração muscular controlada Os músculos ao redor dos órgãos são treinados para contrair-se no momento certo, criando uma espécie de barreira muscular que protege os órgãos internos de danos. Esta contração é feita de maneira extremamente rápida e precisa, garantindo que os golpes sejam absorvidos pela musculatura, não pelos órgãos. Movimentação do Ki, em conjunto com a contração muscular, o praticante direciona o Ki para as áreas vulneráveis. A combinação de tensão muscular e fluxo de energia interna resulta em uma defesa dupla, onde o golpe é amortecido tanto fisicamente quanto energeticamente. Desenvolvimento da pele e tecidos conjuntivos Outro componente essencial da técnica é o fortalecimento da pele e dos tecidos conjuntivos. A camisa de ferro busca tornar a pele e a fáscia, tecido conectivo que envolve músculos e órgãos, extremamente resistentes. O treinamento utiliza esfregamento com substâncias medicinais, massagem e impactos graduais para endurecer a pele. Aplicação de ervas medicinais Os praticantes costumam usar ungüentos e bálsamos especiais, geralmente compostos de ervas chinesas, que ajudam a curar a pele após os treinamentos e promovem a regeneração celular. Isso não apenas acelera o processo de recuperação, mas também endurece a pele ao longo do tempo. Esfregamento com sacos de areia Uma prática comum para fortalecer a pele é o uso de sacos de areia. O praticante esfrega e bate levemente as áreas do corpo com esses sacos para aumentar a resistência cutânea. Ao longo do tempo, isso cria uma pele mais resistente a cortes, contusões e outros tipos de danos. Técnicas de defesa ativa Embora a camisa de ferro seja muitas vezes considerada uma técnica passiva, onde o praticante resiste aos golpes, ela também envolve um componente defensivo ativo. Isso significa que o praticante aprende a usar posturas e movimentos específicos para desviar parte do impacto ou direcioná-lo para partes do corpo mais resistentes. Postura de arco e flecha Uma postura comum, que é usada para distribuir o impacto ao longo das pernas e quadris, áreas mais fortes do corpo. O praticante usa o movimento sutil dos quadris e das pernas para dissipar a força dos golpes, minimizando o impacto direto nos órgãos internos. Uso de energia reativa Em níveis avançados, o praticante pode não apenas resistir ao impacto, mas também devolver parte da energia do golpe ao oponente. Isso é feito através da liberação explosiva de energia, onde a energia armazenada no corpo é liderada de forma controlada, criando uma força reativa que pode desequilibrar ou repelir o atacante. Treinamento prolongado e gradual O treinamento de camisa de ferro é uma prática de longo prazo. Leva anos para que um praticante desenvolva resistência suficiente para suportar impactos significativos. A progressão gradual é essencial, e pular etapas pode resultar em lesões graves. O treinamento diário envolve repetição, disciplina e paciência. A história da camisa de ferro é um exemplo clássico da interseção entre espiritualidade, disciplina física e filosofia marcial na China antiga. A prática exige anos de dedicação e treinamento rigoroso, que vai além do físico para envolver o mental e espiritual. A técnica é um testemunho da crença no poder do Ki como uma força que pode proteger o corpo e elevar a capacidade humana a níveis quase sobrenaturais. Embora envolta em mitos, a camisa de ferro continua a inspirar praticantes de Kung Fu e entusiastas de artes marciais ao redor do mundo, simbolizando a força, resistência e disciplina inerentes às tradições marciais chinesas. E assim encerramos nossa jornada pela fascinante arte da camisa de ferro, uma técnica que desafia os limites do corpo e da mente. Vimos como o treinamento duro, o controle do Ki e a disciplina transformam o corpo em uma verdadeira fortaleza. Se você se inspirou nessa história de força e resiliência, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para continuar explorando os segredos das artes marciais. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo aqui no Mundo Marcial.